Ó, tudo bem? Você é gesto de toda saudade Dos irmão que se foi, o resto canta a liberdade Se cê quer ouvir mais, ela falou, então tá suave Qual que é o destino, eu sou recente na cidade Cê quer ir de boy ou baile de comunidade Nós é um 7 e 1, então tá tendo as duas partes No Morumbi que lota, tem MD à vontade E lá na 17 se encontra o Renata Minha família é matina e dá isso a cada outra night E lá no Caldo e Lipe é vilão de todas as partes Tá fechadão com nós, então salve pra irmandade Tá fechadão com nós, então salve pra irmandade E a paz das crianças devendo olhar a bondade Que se espelhar no que é vida leste ou raridade Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixo pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, mas amor menos recalque E todas as adversidades, só serviu pra mente aprender E eu bipei A gatona que mora do outro lado da cidade Que é de bairro nobre, gosta dos mena mandrada E aí, nigga, em Favela do Original E aí, nigga, em Favela do Original E aí, nigga, em Favela do Original Obrigado.